Ei, escuta! Eu cliquei no move, velho. Valeu, valeu. Tira assim mesmo, tira assim mesmo. Clica, clica nos focos. Clica, clica nos focos. Clica, clica nos focos. Dá também. Tem bastante o que fez, né? Ah, morri! E nem vi, velho. Morri e não vi, te juro. Os caras querem ficar matando o Glimonster Deu pra cobrar item, tentar, né Esse que os caras querem Ai Morri, morri, tá me ouvindo? Morri, véi, merda Tá na internet, véi Olha isso Mano, 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 mano Não tem como, véi Você viu o jeito que ele curou um Paralyze? Acho, não tem como, véi Ah, véi, para O cara curou o Rister, né, Paralyze, véi Oh, Cobra Surge, Cobra Surge Cobra Surge Cobra Surge Cobra Surge Eu falei pra gente matar Eu falei Você consegue fazer as duas ao mesmo tempo Tu deixa ele bem na merda Tu deixa na merda Tu vai vir pra cá Quando tu vir pra cá Ele vai virar o azul Olha, ele vai virar o azul Vem pra cá Virou o azul Tu já dá uma ué Matei o Matei o Já matei esse aqui Automaticamente Tu faz as duas Tu mata os dois ao mesmo tempo Tu faz 100 pontos de charme Um dia Rapidão E aí Tu é cá Oi Oi Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Solei primeiro Eu solei primeiro Eu ganhei 985 RL Será que o Buristiki Não vai botar com a mão amarela Bota o cara É horrível Ai Esse level meu de ser o godo animado viu Ai Morri Ah Velha na crise Que isso Isso Eu zerei o Tibia Eu já dropei tudo Tudo nesse jogo Eu zerei esse jogo Eu zerei Eu zerei 90kk Eu zerei Eu zerei o Tibia Eu zerei o Tibia Eu zerei o Tibia Manico, que gracioso, weão Que gracioso Isso é tão engraçado O que? Imagina se você pudesse Pôr ele Nesta quadra Imagina se você pudesse Pôr ele Nesta quadra De alguma maneira Você pudesse puxar Que sei eu Você pode vir a minha Você não pode vir essa quadra Mas eu vou para o se Eu vou te dar Mas eu vou te dar Vou te dar Fora Essa quadra Eu vou te dar Abertura Abertura E aí É? E os caras falavam que era ruim pra você? Tô botando no fundo, não vai não. Ixi, fui de base. Não, 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 acho que eu estou com o estúdio na live. Matei que morri, matei e morri, matei e morri, matei e morri. Matei ele e morri junto. Eu saio delicadamente. Acho que é a melhor parte desse desse. Eu lá, Nicolos, bateu meu, e aí? Morar, você deve ter que tapar. Ai, morri. Morri, nunca morri no file, não morri mais. E aí, agora? Nossa, eu tô com a mão. Morri, velho. Morri, 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 morri. Morri, morri, morri. Morri, morri. Morri, 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 morri. Quer swap? Nada. E eu acerto, eu vou sair. Oh, sim. Oh, não, não, não. Cool. Eu acho que eu fui adoptado com o e-buff. Ele me espera no segundo e eu acerto. Realmente. Não acredito, eu morri, Deus. Morri, morri, morri. Não acredito. Não acredito. Faz sentido pra mim. Alguém que tá atado PT. Tipo... O que? Ah... Ué. É. Meu Deus. Dava. Um. Um burro. Um burro. Um burro. Um burro. Um burro. Ué. Ué. Co to ze gudno? É isso aí que eu vou fazer. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É isso aí? Seu bom, oi Gabriel! Oi, Maria! Boa noite! Boa noite, meu irmão. Oi, Daniel! Oi. Ah, eu fui Ah, atrapei Vou morrer, tô trapada Tô trapada, morri Aqui no... Morri Menos um Morri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL